Mulherada Quem morreu na fogueira Sabe o que é ser carvão Eu sou palca Toda obra Deus das asas A minha cobra Minha força Não é luta Não sofrerá Nem sou puta Porque nem Toda gente ser é golpuda Nem Toda brasileira É burda Meu peito Não é de silicone Sou mais baixo Que muito homem Nem Toda feiticeira É corcuda Nem Toda brasileira É burda Meu peito Não é de silicone Sou mais baixo Que muito homem Ra-ta-ta Ra-ta-ta Ra-ta-ta-ta Ra-ta-ta Ra-ta-ta Ta-ra-ta 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 Sou rainha do meu tanque Sou faguzinho e nada no palanque Toma de porra louca, tudo bem Minha mãe é Maria, alguém Não sou atriz, modelo, dançarina Meu buraco é mais em cima Porque nem toda frente será cocina Nem toda brasileira é bunda Meu peito não é de sincone Sou mais baixo que muito homem Nem toda feiticeira é cocina Nem toda brasileira é bunda Meu peito não é de sincone Sou mais baixo que muito homem Ra-ta-ta 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 Ta-ra-ta Ta-ra-ta Ta-ra-ta-ta Ta-ra-ta-ta Não sou atriz, modelo, dançarina Meu buraco é mais espima Porque nem toda feiticeira é copina Toda brasileira é puna, meu peito não é de sincone Sou mais baixo que um homem Toda feiticeira é copina Toda brasileira é puna, meu peito não é de sincone Sou mais baixo que um homem Ra-da-da Ra-da-da-da Ra-da-da Pa-da-da Pa-da-da Ra-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da O que é isso?